Fala galera, mais uma vez eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que tem curso agora no nosso quadro resenha no nordeste para falar dos times nordestinos no Brasileirão 2021 rodada 31 é finalzinho 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 e os clubes nordestinos os quatro é disputando ainda alguns dos objetivos que uns traçaram no início outros não traçaram esse objetivo objetivo era outro mas não foi conseguido mas ainda está se lutando para isso campeonato este que aqui no canal já algum tempo a gente já vem dizendo que não tem disputa pelo título o título já é do Atlético Mineiro e já tem um tempo a gente já vem falando isso aqui até umas cinco rodadas pelo menos que eu venho falando o Atlético Mineiro não perde o título o campeão brasileiro em 2021 o Atlético Mineiro com justiça a gente vem falando aqui mas as outras situações dentro do campeonato que o campeonato brasileiro é um campeonato super generoso eu acho que não tem nenhum campeonato no mundo que seja tão generoso quanto o campeonato brasileiro porra você olha olha a situação um campeonato que tem 20 times nós poderemos ter nós poderemos ter 15 times agraciados com uma competição sul-americana libertadores e a sul-americana né que pode se tornar dia 9 aí vai até o 15º lugar aí apenas o 16º não vai disputar nada e os quatro que caírem ou seja o campeonato brasileiro é muito é muito benevolente muito muito uns acham que é bom outros acham que é ruim eu na minha opinião tecnicamente é ruim porque tem times que não terão condição de disputar uma libertadores ou uma libertadores ou sul-americana irão apenas para participar para outros o pensamento é legal porque entra um dinheirinho a mais para alguns times mesmo indo apenas para participar mas na minha humilde opinião o nível dos representantes do Brasil na competição dá uma caída porque tem time que não tem como mesmo disputar uma libertadores não vai ter como contratar para competir vai apenas participar mas tudo tem um início né de repente é o início dessa caminhada para alguns times então a gente vai falar da rodada número 31 e só para lembrar e informar de novo que parecem que apesar de eu explicar eu tenho que desenhar eu tenho que desenhar amigos eu não fiz resenha sobre os jogos dos times nordestinos especificamente Bahia e Ceará porque do esporte e do Fortaleza eu fiz os vídeos porque o jogo foi no sábado no domingo que Bahia e Ceará jogaram eu não vi o jogo mas eu não vi jogo nenhum de domingo não foi só do Bahia do Ceará não vi jogo nenhum de domingo e nem de segunda-feira porque eu estava trabalhando e aonde eu trabalho não passa esses jogos e também não tem internet tem até uma TV mas a TV vai passar o jogo aqui do Rio tipo domingo o jogo que passou foi o Botafogo e Vasco então eu não tenho internet para entrar no canal fechado para poder olhar beleza então eu não fiz do vídeo porque eu não fiz dos jogos e eu não vou fazer vídeo em cima de melhores momentos eu não vou fazer análise em cima de melhores momentos que vai ser errado melhores momentos pode mostrar uma situação que não aconteceu no jogo e muito menos em cima de estatística estatística geralmente mente você dá uma lida na estatística não necessariamente aconteceu o que está na estatística então se eu não ver o jogo eu não faço análise se eu fizer análise é porque eu vi o jogo todo minha análise pode ser até errada mas eu fiz eu vi o jogo todo beleza não fiz de Bahia e Ceará porque eu não vi beleza e agora a gente vai fazer a nossa análise dos quatro jogos é dois nordestinos então antes da gente começar a fazer essa análise eu já peço a você meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canalizinha com Magalhães eu peço que você curta compartilhe inscreva-se no canal dê o seu like ative a notificação coloque os seus comentários entre no nosso WhatsApp que é o 0229922 54512 que está aqui embaixo na descrição do canal você vai lá diz o seu nome do time que você troca que eu coloco você no grupo do seu time só para lembrar é para falar de futebol tá não é para falar de política nem de religião e se você quiser ajudar o canal a crescer você pode ajudar através do Pix que é o número do nosso WhatsApp você pode ajudar através do superchat quando estiver fazendo lives e você pode ajudar através do clube de membros aqui embaixo de azul beleza galera você meu amigo torcedor do Bahia bora Bahia minha porreta que gosta de acompanhar as notícias do seu time eu indico o canal do meu amigo Celestial Miranda conexão tricolaço conexão tricolaço tá aqui embaixo na descrição do canal você vai lá clica você vai cair lá na na página do 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 youtube do meu amigo Celestial Miranda nome do canal conexão tricolaço e também do meu amigo Washington que é Bahia na Europa Bahia na Europa e conexão tricolaço são dois canais que falam do Bahia então vamos lá galera primeiramente vamos logo de cara aqui ver a classificação dos times nordestinos no campeonato brasileiro bom o melhor nordestino e continua e acredito eu que não vai perder essa posição o melhor nordestino no campeonato brasileiro é o Fortaleza e tá na verdade desde o início do campeonato que o Fortaleza é o melhor nordestino em alguns momentos foi o melhor disparado e nesse momento a campanha do Fortaleza pro segundo melhor pra segunda melhor campanha que é o Ceará tá na diferença ali de nove pontos já foi até mais essa diferença tá já foi até mais hoje é a diferença de nove pontos então o Fortaleza é é o melhor nordestino e o campeonato do Fortaleza como todos sabem é a Libertadores e tá próximo de conseguir Fortaleza só depende dele só depende dele e o Fortaleza tem que se ligar o seguinte o Fortaleza tem que ficar se ligando em quem tá na ali no caso na sétima colocação porque o quinto e o sexto colocados vão pra fase de grupos direto o sétimo e o oitavo não então ele tem que ficar ligado no sétimo colocado o sétimo colocado hoje é o Internacional a diferença é de quatro pontos o Fortaleza tem que fazer os cálculos em cima do Internacional pro Internacional não encostar beleza? então esse é o campeonato e essa é a conta é o Internacional o segundo melhor nordestino é o Ceará com trinta e nove pontos que já abre nove pontos de vantagem pra zona de rebaixamento já podemos falar é na minha opinião que o Ceará praticamente é garantiu a sua classificação a sua permanência na Série A que era o campeonato que o Ceará tava disputando então com trinta e nove pontos eu sinceramente lógico tem que chegar até as quarenta e cinco se perder todas as partidas tem risco de correr tem mas na minha opinião mesmo com trinta e nove pontos mesmo que na minha opinião acho que se o Ceará perder todos os jogos todos os jogos mesmo assim eu acho que o Ceará não cai por quê? porque os times que estão embaixo é principalmente os que estão no G4 nesse momento eu não sei se vão conseguir fazer esses nove pontos de diferença sinceramente eu não sei se vão fazer então eu acho muito difícil a probabilidade eu nem sei quanto tá a probabilidade mas é muito difícil o Ceará ter algum perigo agora de rebaixamento com trinta e nove pontos com nove pontos de 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 diferença então e o Ceará vem bem nos últimos cinco jogos uma derrota duas vitórias e dois empates engrenou ali duas vitórias o terceiro melhor nordestino é o Bahia com trinta e seis pontos o Bahia eu ainda não posso dizer eu ainda não posso dizer que o Bahia se safou ainda não posso dizer porque o Ceará no tal daquela contagem de quarenta e cinco pontos o Ceará faltam seis o Bahia faltam nove é um a mais então é com trinta e seis pontos ainda não dá porque a diferença do Bahia pro último pro último é de três pontos porém é de seis pontos porém o Juventude tem um jogo a menos se o Juventude ganhar essa diferença vai dar uma diminuída então a gente ainda não pode falar que o Bahia está salvo Bahia mais cinco jogos nenhuma derrota três empates e dois triunfos é uma campanha com o Guto que dá uma esperança pro Bahia não é não é igual a gente vê boa parte dos torcedores do Bahia mas aí eu já estou acostumado até a galera do WhatsApp está falando isso até a galera do WhatsApp está falando isso eu entro no WhatsApp do canal Resenha com Magalhães e a galera está falando pô a torcida do Bahia é engraçada a ganhou de São Paulo rumo à Libertadores se perder pro Flamengo tem que jogar todo mundo fora porra eu sei que a torcida do Bahia é 880 não deveria ser porque o sofrimento é maior cria uma expectativa muito grande não consegue aí fala que está tudo uma merda então deveria ser menos mas é a torcida e eu já acostumei com essa situação e não é só a do Bahia mas está ali lutando ainda para permanecer na Série A o Bahia e o quarto nordestino é o esporte que está com 30 pontos o esporte ainda tem chance? tem matematicamente tem chance só que o esporte nos últimos 5 jogos só ganhou um é então cara está ali a 5 pontos do Santos está a 6 pontos do Bahia e tem um jogo a mais então a situação do esporte é bem complicada bem complicada mesmo mas matematicamente ainda tem chance e quais são os jogos dos nordestinos nessa rodada? a rodada começa na terça mas não tem nenhum nordestino o primeiro nordestino a entrar em campo é o Ceará o Ceará vai enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada lá é complicado e o Thiago Nunes treinador do Ceará sabe bem disso porque ele foi campeão o melhor momento do Thiago Nunes foi no Atlético Paranaense então ele conhece bem o piso ele sabe todos os macetes do piso tá é ele sabe que vai ser um jogo encardido mas pela pontuação que o Ceará tem hoje o empate tá de bom tamanho o Atlético Paranaense quer chegar próximo do jogo contra o Bragantino na qual ganhou na última rodada do Campeonato Brasileiro sem ter preocupação com o Campeonato Brasileiro porque seria muito ruim pro Atlético Paranaense ir pro dia 20 jogar contra o Bragantino pela Sul-Americana final e tá preocupado com o Campeonato Brasileiro então o que que acontece o Atlético Paranaense fazendo as vitórias que precisa e se livrando de qualquer perigo de rebaixamento a partida anterior do Atlético Paranaense antes da da decisão o Atlético Paranaense provavelmente vai poupar todo mundo eu não sei nem contra quem o Atlético Paranaense joga a partida anterior só até dar uma olhada aqui se não estiver enganado a partida anterior do Atlético Paranaense é em casa contra o Atlético Mineiro muitos vão falar pô o Atlético Paranaense vai botar um time reserva contra o Atlético Mineiro que tá disputando o título irmão o Atlético Mineiro não tá disputando de mais título com ninguém o Atlético Mineiro já é o campeão o Atlético Mineiro já é o campeão então o Atlético Paranaense quer nesses dois jogos contra o Ceará e contra o Internacional fazer uma pontuação que o deixe tranquilo pra não precisar ir com o time titular e precisar fazer ponto contra o Atlético Mineiro então o pensamento do Atlético Paranaense é ir tranquilo pro jogo da Sul-Americana então esse jogo contra o Ceará o Atlético Paranaense vai vir babando vai vir babando porque ele quer os três pontos de qualquer maneira quer de qualquer maneira porque o Atlético Paranaense tá aqui atrás do Ceará com 38 pontos é um confronto direto ali de repente até por uma perspectiva de G8 que tão perto os dois o Atlético Paranaense não tem garantia que vai ser campeão da Sul-Americana e nem garantia que vai ser campeão da Copa do Brasil ah Magalhã mas o Atlético Paranaense ganhou do Bragantino pelo Campeonato Brasileiro é diferente completamente diferente completamente diferente uma coisa é uma partida do Campeonato Brasileiro outra é uma decisão se joga até diferente ah os medos são maiores então mas esse jogo contra o Ceará o Atlético Paranaense vai para os três pontos deve ir com o time todo titular o Ceará independente de como vai entrar em campo esse é um jogo pra explorar pra explorar é a a velocidade dos seus atacantes explorar os contra-ataques o Ceará tem que tomar muito cuidado com as viradas de bola o principal ponto do Atlético Paranaense que todo mundo sabe é Nicão Teranzi e Abner isso individualmente e taticamente qual é o ponto do Atlético Paranaense são as viradas de bola as viradas de jogo do Atlético Paranaense matam qualquer defesa porque ele faz a defesa balançar demais então eles fazem muito bola longa então o Ceará tem que ficar ligado nessas bolas longas Nicão Teranzi e Abner e o centroavante que também ou o Bissoli ou o o Kaiser são dois bons centroavantes que também tem que ficar a gente tem que colocar nesse pacote ou seja a parte ofensiva do Atlético Paranaense é muito boa não estou dizendo que a defesa não é a gente está falando do ataque tem que tomar cuidado principalmente nessas viradas de bola e o que o Ceará pode fazer é jogar com duas pontas abertas para poder explorar que eles jogam com três zagueiros e tentar segurar um pouco principalmente a subida do Abner que é um cara que pensa muito o jogo então é um jogo muito complicado para o Ceará muito complicado muito difícil é aonde qualquer resultado é muito normal mas como a gente está falando aqui do Ceará especificamente do Ceará eu vejo esse jogo para o Ceará o empate sendo um bom resultado tem condições de ganhar o Ceará tem tem condições do Ceará tem 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 condições do Ceará tem condições do Ceará ganhar lá a gente sabe que tem mas vai ser um jogo muito complicado muito difícil muito difícil mesmo é e aonde o Atlético do Paranense vai querer os três pontos então Ceará não é jogar todo retrancado porque senão vai tomar sufoco o tempo inteiro vai tomar gol tem que tentar jogar porque o Atlético do Paranense vai deixar jogar porque vai se arriscar vai pra frente então não pode abdicar de atacar contra-ataca com muita força joga aberto se defende no meio se preencher o meio vai complicar o Atlético Paranaense e tomar cuidado com as viradas de bola que é sempre nas costas dos laterais virada de bola tomar cuidado e explorar o contra-ataque bom jogo jogo muito difícil para o Ceará mas com o empate vai cair do céu aí o outro é o Fortaleza jogando em casa contra o São Paulo é o Fortaleza que vai enfrentar o seu ex-treinador Rogério Sene que conhece conhece o time do Fortaleza muitos jogadores lá o Rogério Sene conhece fez história jogadores a maioria também sabe como é que o Rogério Sene joga Fortaleza e São Paulo vieram os dois de derrotas o São Paulo perdeu para o Bahia o Fortaleza perdeu para o Corinthians Fortaleza não pode pensar em perder porque senão ele pode ver a sua posição sendo trapassado pelo Corinthians e mais vendo o Internacional encostar aí é perigoso esse é um jogo tenso para o Fortaleza onde o Fortaleza tem que ganhar e é um jogo que eu tenho quase que certeza que vai ser aberto vai ser um jogo jogo e deixo jogar porque a característica do Voivoda e a característica do Rogério Sene são dois treinadores que buscam o ataque de maneiras diferentes mas que buscam o ataque então o Voivoda tem que tentar não errar na escalação mas tem que explorar o contra-ataque bastante posse de bola que incomoda o Rogério Sene o time do Rogério Sene os times do Rogério Sene gostam de ficar com a bola então se você não der a bola para o Rogério Sene vai incomodar os jogadores e explorar as subidas dos alas porque o Rogério Sene também joga no São Paulo muda das vezes com três zagueiros então espelha muito com o que faz o Voivoda então irmão se o São Paulo vier espelhado o Voivoda sabe o que tem que fazer para entrar no sistema defensivo do São Paulo porque ele também joga com três zagueiros penso eu uma característica para o Fortaleza se dar bem são as subidas que o Reinaldo dá então jogar nas costas do Reinaldo e um outro detalhe o Miranda tem muita qualidade mas é lento então irmão bola em cima do Miranda o tempo inteiro bola em cima do Miranda o tempo inteiro que ele tem qualidade mas ele é lento então explorar as subidas dos alas principalmente do Reinaldo e disputa de bola com o Miranda que ele não consegue pegar na na corrida o Léo o zagueiro consegue ele tem velocidade e o Arboleda tem um pouquinho mais de velocidade agora o Miranda não então irmão bola nas costas do Reinaldo com velocidade e em cima do Miranda bom jogo jogo que também não tem favorito não tem favorito nenhum se o Fortaleza fizer um jogo que a gente está acostumado a ver tem todas as condições de ganhar mas é um jogo 50% para cada lado 50% para cada lado qualquer resultado é importante mas o Fortaleza não pode perder o Fortaleza não pode perder o Fortaleza não pode deixar o Internacional encostar então irmão tem que ganhar e o São Paulo também não quer perder até porque está na parte de baixo da tabela se o São Paulo perder de novo começa a se complicar de novo em relação aos E4 bom jogo mas o Fortaleza tem totales condições de ganhar como tinha contra o Corinthians jogando em casa também tem a torcida tem que apoiar ponto Miranda e Reinaldo na minha opinião os pontos fracos esporte América Mineiro cara esporte América Mineiro América Mineiro é mais time América Mineiro a gente sabe que é mais time do que o esporte esporte tem a volta do Gustavo no Mikael eu sinceramente amigo torcedor do esporte o esporte acabou perdendo no finalzinho pro Fluminense de um a zero mas fez um jogo bem interessante não fez um jogaço segundo tempo teve até momentos melhores mas eu acredito que contra o América Mineiro vai jogar mais é um jogo também muito parelho mas eu acredito que o esporte possa ganhar da América Mineiro América Mineiro é mais time mas o esporte jogando em casa no último jogo em casa e com o Mikael e com o Gustavo joga diferente propõe mais o jogo tem o contra-ataque então cara é um bom jogo do esporte contra a América Mineiro um bom jogo acredito que o esporte jogue mais do que jogou contra o Fluminense e eu vou ser sincero é eu consigo ver o esporte ganhando do América Mineiro eu consigo ver o América Mineiro tem um bom sistema defensivo meio campo ataque tem habilidade tem um meio campo até melhor do que o esporte tem um time geral melhor do que o do esporte é mas eu gostei do que eu vi do esporte em casa e definitivamente faz muita diferença não ter o Mikael e o Gustavo eles voltando o esporte cresce muito e tem uma saída de bola da defesa pro ataque melhor é um bom jogo tem tudo pra ser um jogo um pouco mais aberto um pouco mais aberto mas eu não acredito que o América Mineiro vá se abrir muito acredito que o América Mineiro vá até esperar um pouquinho porque sabe do desespero do esporte o esporte tem que ficar com a bola igual fez no último jogo em casa se o esporte ficar com a bola igual fez no último jogo em casa dá pro esporte ganhar sinceramente tô levando fé que o esporte pode fazer 3 pontos beleza? e o último jogo é na quinta-feira o Bahia joga no Maracanã contra o Flamengo é Bahia ainda não tá livre do rebaixamento tá ali 6 pontos pode jogar contra o Flamengo já muito mais tranquilo porque se esporte perder se juventude perder e Grêmio perder o Bahia sabe que vai no mínimo ficar 6 pontos vai continuar 6 pontos então o Bahia pode ir pra esse jogo contra o Flamengo um pouco mais aliviado e até o empate pro Bahia um pontinho vai abrir pra 7 a diferença pro esporte então vai depender muito vai depender muito esse jogo que o Bahia vai fazer contra o Flamengo dos resultados anteriores que vai ter hoje do Grêmio de esporte e juventude vai depender muito até o jogo do Santos contra contra o Bragantino então o Bahia já vai jogar sabendo do resultado se vai ter o desespero de ganhar o jogo de precisar dos 3 pontos se não então cara eu já penso o seguinte o Bahia vai pra esse jogo contra o Flamengo de cara sem desespero pelo resultado o Bahia não tem desespero pelo resultado não tem não vai ter não tem esse desespero mas pode chegar um pouco mais pressionado o Juventude ganhar o Juventude ainda tem um jogo a menos o Juventude ganhar se o Santos ganhar passa o Bahia mas daquele desespero eu tenho que fazer os 3 pontos de qualquer maneira o Bahia não vai pra esse jogo contra o Flamengo com o desespero de fazer os 3 pontos e na boa o Bahia ele não pode ter colocado no cálculo dele no cálculo ah eu vou fazer 3 pontos contra o Flamengo não pode colocar na cartilha se acontecer e pode acontecer os 3 pontos tem boa probabilidade pra isso melhor mas se eu sou treinador eu faço olha se jogar aqui contra o Flamengo a gente não tem ponto nenhum se a gente ganhar um ponto tá legal mas vamos jogar pra tentar fazer os 3 dependendo do jogo a gente vê se dá pra fazer os 3 ou não se a gente vê que tá difícil vamos segurar um ponto porque quando começar o jogo o Bahia tem um ponto então cara é essa é a contagem do Bahia em relação ao jogo contra o Flamengo amigo torcedor do Bahia o time do Flamengo está perdido o time do Flamengo está perdido na verdade o Flamengo tá vivendo um momento de diretoria eu não vou falar aqui de VAR de árbitro de vídeo beleza porque tá todo mundo reclamando de árbitro de vídeo o Bahia reclamou o Tate Planeta reclamou o Flamengo reclamou o Fluminense reclamou tá todo mundo reclamando tá realmente uma merda eles são muito ruins e alguns mal intencionados como o Bahia já viu é então cara o Bahia vai pra esse jogo contra o Flamengo bicho o Bahia vai no esquema aguto joga atrás e explora o contra-ataque a posse de bola independente do time que o Flamengo jogue o Flamengo vai ter um pouquinho mais de posse de bola apesar que o Renato Gaúcho pra mim tá sendo uma certa decepção na minha opinião o time do Flamengo não tem mais padrão tático nenhum aquele torcedor do Bahia pegar o Flamengo esquece aquele Flamengo 2019 nunca mais vai existir nem o de 2020 o Renato Gaúcho acabou com o Flamengo de 2019 e 2020 esse Flamengo de 2021 não tem nada a ver com anos atrás é um time muito comum que de vez em quando pela qualidade técnica o Flamengo faz alguma coisa mas não tem nada a ver com o treinador eu tô eu tô dizendo o seguinte é o Renato infelizmente nesse momento tá me saindo pior do que o Rogério Cerni taticamente o time do Flamengo é um bando o time do Flamengo é um bando taticamente provavelmente o Bahia é melhor do que o Flamengo taticamente é melhor do que o Flamengo então se taticamente é melhor do que o Flamengo e hoje a tática é mais de 50% 70% de um jogo o Bahia se defende explora o contra-ataque que o Bahia arruma os três pontos até porque provavelmente o time do Flamengo vai estar desfalcado de novo tá não vi o jogo do Flamengo contra o Chapecoense não sei nem o que aconteceu sei que foi dois a dois reclamaram muito lá de lance lá de pena de impedimento teve expulsão mas o importante aqui é o Bahia então irmão Bahia jogar alaguto joga atrás não precisa de posse de bola porque muito mais do que desempenho o Bahia quer resultado então o resultado de três pontos para o Bahia é festa mas o empate para o Bahia não vai ser ruim principalmente que o Bahia já vai saber os outros resultados e o Bahia está a seis pontos do primeiro time na zona de abaixamento então o Bahia vai para esse jogo um pouco mais confortável sem desespero mas vejo probabilidades muito grandes do Bahia ganhar do Flamengo no Maracanã porque o Flamengo é uma bagunça tática eu estou dizendo isso aqui há um tempão o Renato Gaúcho acabou acabou taticamente com aquele Flamengo forte hoje o Flamengo é um time muito comum onde os jogadores queriam de produção justamente por causa disso e o Flamengo hoje com todo respeito tecnicamente é um time forte os jogadores jogam a bola a gente sabe tão mal mas os jogadores jogam bola tem bola mas taticamente o Flamengo é muito limitado muito fraco porque o Renato está se saindo taticamente um treinador muito fraco muito fraco muito pior do que o Rogério Senna taticamente ele acabou ele está colocando culpa em todo mundo mas para mim um dos principais culpados é ele um dos principais culpados é ele taticamente o time do Flamengo não existe o Flamengo joga só na individualidade só na individualidade então o que que o Bahia tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado com o Michael hoje porque o Bruno Henrique não está jogando nada o Gabigol não está jogando nada 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 de vez em quando tomar cuidado com o Ramon pelo lado da esquerda que ele chega bem o Isla que chega bem mas já não tem o Hefton Ribeiro que foi expulso então irmão o Bahia tem que se preocupar com o Michael tem que se preocupar com o Bruno Henrique e o Gabigol tem até tem mas eles estão em uma fase ruim tu não pode dar mole mas quem está carregando o time nas costas é o Michael então tem que tomar cuidado com o Michael se defender e explorar o contra-ataque porque os zagueiros do Flamengo são lentos o Odeco K é lento eu não sei se o Davi Luiz vai jogar mas o sistema defensivo do Flamengo é lento tá irmão bola nas costas aciona a Rossi aciona a Raí bola parada dá pro Bahia fazer os três pontos sinceramente o Bahia chega num momento na minha opinião num momento melhor do que o do Flamengo não vejo o Flamengo favorito contra o Bahia o momento hoje é do Bahia não é do Flamengo Flamengo tá muito perturbado tudo de diretoria ao jogador até porque a diretoria é o presidente é um bolha o presidente é um bolha não tem pulso pra nada e o treinador infelizmente tá me parecendo é bem limitado o que eu não não imaginava mas é o que tá parecendo o Renato Gaúcho um grande abraço até mais valeu fui tamo junto tchau